Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre LATAM PES, altera as regras para upgrade de cabine é, veja o que muda, hein? Pois é, LATAM deu uma nota, vamos a ela então é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje O cliente terá à disposição vários trechos de cortesia para solicitar upgrade em voos dentro da América do Sul LATAM O programa de fidelidade do grupo LATAM PES mudou as regras para upgrade de cabine nos voos dentro da América do Sul a partir de abril de 2023 O formato de cupons de upgrade será substituído pelo modelo trechos de cortesia dentro e fora da América do Sul A novidade foi antecipada em primeira mão pela coluna, né? Aqui no caso, o Estadão Pelo sistema atual, o passageiro utiliza uma quantidade determinada de cupons para resgatar upgrade que varia de acordo com cada destino Quanto mais longo o voo, mais cupons são necessários Com a mudança, o cliente não precisará mais calcular o número de cupons para realizar cada viagem e nem escolher entre um upgrade para voos domésticos ou internacionais Para viajar em uma cabine superior o passageiro terá à disposição vários trechos de cortesia para solicitar upgrade em voos dentro da América do Sul incluindo trechos domésticos Dependendo da categoria Elite é estabelecida uma quantidade de cupons para uso de upgrade de acordo com o destino Vamos para um exemplo prático, né? Hoje, para você conseguir upgrade cabine em um voo do Brasil para Miami, por exemplo são necessários três cupons Pela nova regra, será necessário um trecho de cortesia para fora da América do Sul Agora, para o cenário do México um voo de São Paulo para Manaus demanda hoje um cupom A partir de 2023, será preciso um trecho de cortesia para dentro da América do Sul para conseguir o benefício Estamos aperfeiçoando constantemente os nossos processos para oferecer a melhor experiência aos nossos clientes Diz Martin Holtzschmidt Diretor da Latam PES no Brasil Com a implementação das novas regras o cliente terá uma experiência muito simples rápida, transparente e fácil de usar De acordo com a Latam outra novidade será a consulta dos assentos disponíveis na cabine Business Isso significa que será possível mapear com antecedência a probabilidade de ganhar upgrade Ainda assim, a prioridade de inscrição continuará dependendo da categoria Elite e do momento da inscrição de cada usuário Vale destacar que a partir de 2023 os clientes das categorias Black e Black Signature não terão mais possibilidade limitada de upgrade fora da América do Sul e Gold Plus deixarão de ter acesso ao upgrade para fora da América do Sul Veja as mudanças então que vai acontecer em 2023 Para entender a tabela um cliente Gold que comprou um voo em classe econômica por exemplo, poderá postular upgrade de cabine em 4 voos dentro da América do Sul no período de 1 ano ou seja, cada voo é igual o trecho cortesia Vamos ver a tabela então Categorias Gold Como é hoje, é 2 cupons A partir de 2023, upgrade dentro da América do Sul 4 trechos A partir de 2023, fora da América do Sul, nenhum Gold Plus, 4 cupons hoje A partir de 2023, upgrade dentro da América do Sul, 6 trechos E fora da América do Sul, nenhum Platinum, 6 cupons é hoje A partir de 2023, dentro da América do Sul, 8 trechos E a partir de 2023, upgrade fora da América do Sul, 8 trechos O Black ilimitado hoje, a partir de 2023, dentro da América do Sul, limitado E a partir de 2023, fora da América do Sul, 8 trechos O Black Signature, ilimitado hoje, ilimitado a partir de 2023, na América do Sul, dentro da América do Sul, 10 trechos E eu convido vocês O Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias, informações importantes que só os membros têm também Portanto, está aí, houve mudanças, né? Beneficiou os clientes mesmo com esse projeto Viu? Com esse programa novo aí De upgrade, realmente foi para beneficiar os clientes mesmo Porque realmente, antes é um pouquinho mais difícil, né? Você vê aí, por exemplo, o cliente Gold com 2 cupons O Gold Plus com 4 E o Platinum com 6, né? Agora, ele vai ser a partir de 2023 Por trechos, né? Então, acaba sendo melhor mesmo Parabéns, Alatã, pela mudança aí, né? Semelhança de algum outro programa aí que nós temos no Brasil? Temos, né? Pois é, está aí para vocês a novidade Latam mudando aí o upgrade A partir de 2023 para os clientes Latam PES Elite Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Dentro do quadro As Rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto